Bom dia, manhã de 24 de novembro para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 328, salmo de número 34, louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas esse salmo 34 tem o seguinte como epígrafo, salmo de Davi quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, o que expulsou e ele se foi. Ora, Davi na verdade mudou o seu semblante perante o rei Aques, de acordo com 1 Samuel capítulo de número 21, versículo de número 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gat, pelo que se contrafez diante dos seus olhos e fez-se como doido, entre as suas mãos, esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aques ao seu criado, eis que bem vedes que esse homem está louco, porque não trouxesses a mim? Portanto, Davi se desfez diante do rei Aques e não de Abimeleque. Vamos então à solução desse problema que parece que é um erro. Quanto à solução, nós devemos lembrar que os títulos e subtítulos que vários salmos oferecem como parte original, inspirado dos salmos, não é possível que eles forem adicionados e pode ser que contenha erros. Também vemos que a proposta de Abimeleque, outro nome do rei Aques, é uma comum prática entre os tempos dos nomes de Gideão, também considerado Jerubal. Gideão e Jerubal eram o mesmo nome. Judas, Juízes, capítulo 6, verso 32, 7 e 1. E Salomão também foi chamado de Gedidate, em 2 Samuel 12, 25. É possível então que o nome Abimeleque se refere ao rei Aques, Aques e Abimeleque, pai dos reis, era uma dinastia que ocorria na Filisteia. Então Aques e Abimeleque podem ser que sejam o mesmo rei. Muito bem, esperamos que você tenha gostado da dificuldade de hoje e da resposta que foi dada, que Aques e Abimeleque podem se tratar do mesmo rei. Que Deus te abençoe e acione o nosso canal, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, subscreva.